Boa tarde pessoal, tudo bom? Aqui é o Wilson Barbosa, terapeuta holístico e hoje eu vou falar um pouquinho sobre, não é uma descoberta, mas é uma nova forma que eu estou adotando a partir de agora para fazer o nanorecobrimento, ok? Então eu antes eu fazia assim, já tinha, ainda tenho né, porque eu vou vamos ligar uma outra luz aqui para melhorar esse negócio, melhor. Eu fazia o nanorecobrimento assim, botava no sol, botava um pouco de soda cáustica aqui, dava um banhozinho nele né, e deixava no sol lá cozinhando no vapor, ok? Mas ele ficava em contato com a tela aqui embaixo. O ideal da nanocobertura é que não fique em contato com a tela, tá? Então eu peguei, primeiro eu tentei fazer assim, eu peguei uma tampa né, coloquei o cobre pendurado assim para colocar as bobinas né, mas aí eu me dei conta que eu teria que usar algum produto aqui para colocar aqui, e esse produto ele poderia ter, como tem realmente né, esse produto aqui ou este aqui, ambos tem toxicidade. E a cola quente, não sei se ia resolver a minha situação, porque eu queria colocar, daqui a pouco eu quero colocar no fogo, não é uma coisa muito certa, mas daqui a pouco sim né, pode, pode eu precisar apressar a situação toda. Então talvez a cola quente eu teria que fazer uma pesquisa ainda para saber se ela tem alguma toxicidade ou não, mas em princípio eu descartei isso aqui, não totalmente né, então vamos fazer uma pesquisa sobre a cola quente. E como esses vidros aqui são vidros que fecham muito bem, devido a questão da borrachinha que tem aqui né, eu fiz essa estrutura aqui ó, que é uma estrutura onde eu tenho um cobre que vai até o fundo, ok? Eu fiz primeiro a parte inferior, eu tirei o molde aqui em cima, fechei e coloquei e virei ele para baixo, tá? Só que esse aqui eu comecei fazendo ao contrário, eu comecei fazendo a parte de cima primeiro, porque eu precisava de alguma forma que ficasse uma estrutura aqui que eu pudesse pendurar as bobinas, tá? Então aqui eu tenho algumas bobinas que eu vou dar mais uma cobertura nelas, tá, que são bobinas, digamos assim, reaproveitadas, ok? E aqui eu tenho uma novinha, tá? Isso aqui eu posso tanto colocar o, no caso, a soda cáustica né, com água aqui embaixo, que ela não vai, que ela não vai alcançar então a, o fundo e vai ficar cozinhando só no vapor. Esse vai ser o melhor meio que eu já fiz até hoje de cozimento da soda. E se eu precisar fazer umas peças maiores, eu tenho esse outro aqui que é um vidro bem maior né, e aqui então eu fiz o mesmo processo, essa tampa aqui tá nova, aquela lá eu vou trocar, fiz o mesmo processo, fiz uma estrutura em cima, foi o primeiro que eu fiz, né? E ela está aqui, ela tem três hastes aqui, não estão exatas, exatas, mas elas estão segurando toda a estrutura aqui, ó. Então isso aqui vai funcionar como um apoio para que ela não venha abaixo, agora eu lavei, mas isso na hora não vai acontecer. A massa aqui ainda tem que dar uma lavada nela, mas em princípio é isso, né? Vão ficar, elas vão ficar penduradas aqui, então eu posso colocar uma bobina maior aqui, mais comprida né, que eu vou ter bastante espaço aqui, ou uma haste, se eu quiser eu precisar de uma haste né. E aí quando eu fecho aqui, eu tenho então, o material fica lacrado aqui dentro, tá? E ela vai ficar cozinhando, ou pode ser feita no sol, né, como eu estava fazendo essas aqui, por exemplo né, mas só que ela não vai ficar em contato com o ferro, então vai ser só o cobre, toda ela é de cobre, ok? Esse é um, vou trocar todas as minhas, os meus vidros, vou fazer esse mesmo processo aqui, para deixar ele legal. Bom pessoal, aqui, é só para dar uma ideia, tá? Então eu tenho aqui uma panela, é uma panela pequena, o vidro, pode ser uma panela maior, com mais de um vidro, mas essa aqui já dá conta. Então aqui eu tenho dois cobres aqui, que já foram nano-recobertos, vocês estão recebendo um novo banho, certo? Eu botei uma, uma soda cáustica novinha aqui, tá? Tem um pouquinho aqui no fundo, dá para ver que, o cobre, o cobre que vai ser nano-revestido não está tocando, ah, tem um meio centímetro, às vezes cinco milímetros de distância, e aqui depois que eu coloquei, olha a diferença, eu nem tinha colocado no fogo, só pelo vapor da soda já começou a nano-revestir, tá? Então o processo é esse aqui, a gente coloca aqui, esse aqui para mim é o top, né? Um dos melhores que eu estou fazendo, pelo menos no fogo, e também quando vai para o sol também. E, então, eu vou deixar essa água dar uma fervida, para fazer com que a soda que está lá dentro pegue pressão, né? Seja aquecida também, e dessa forma então o vapor que vai ficar circulando dentro desse vidro aqui, ele vai fazer o nano-revestimento nesse cobre que está pendurado aqui, ok? O vidro está bem fechado, então é isso, esse processo, quando eu faço o nano-revestimento em banho-maria, como é isso aqui, eu, a última vez que eu fiz, que eu estava fazendo os canos de cobre, ele deu, eu fiz 30 vezes isso aqui, ele aquece, daí ele, né, começa a ferver, daí eu desligo, deixo parado aí, então dá umas duas, três vezes, dependendo do processo, se quiser apressar, dá para fazer mais vezes também, ok? É isso, nano-revestimento feito em banho-maria, tá bom? Nesse processo aqui, o cobre não toca no fundo, como eu já disse, vai ficar top, valeu! Então pessoal, olha só, aqui já foi rapidinho, que deu, nem um minuto já começou a ferver, aí agora eu vou, já aqueceu, eu vou só desligar aqui, e vou deixar ela aqui, no vapor. Agora, olha isso aqui que interessante, eu coloquei um CH4 igual a esse aqui, olha, um CH3, é igual a esse aqui, e olha como é que ele ficou, não tem uma semana que ele está aqui. O burjão praticamente está no fim, né, já com dois meses de uso, e vou deixar outra garrafa aqui para ver o que acontece, né? Vou botar ela aqui do lado, mas essa aqui trocou de cor? Interessante, né? Beleza, é isso aí. Ontem eu coloquei, vocês estão vendo essas três bobinas e mais essa espiral aqui, e ontem à noite eu deixei fervendo ali por, olha lá que seja, dois minutos que ferveu, e olha que essa bobina, que é essa que aparece aqui que está, que tem essa pequena, dá para ver ali, ela está um pouquinho diferente das outras, olha, ela já começou a nano-revestir, olha, olha que fica no vapor, a gente está, começou o processo, vamos acompanhar esse processo aí. Bom, aqui está, boa noite aí, segundo dia, olha como está, a soda lá com água, azulzinha por causa do cobre, e olha como ficou, e é assim que a gente vai fazendo, uma fervida por dia só, na panela ali com água, e já está assim. Tá beleza? Fácil, né? Olha lá, bem tranquilo. Valeu, forte abraço para todos. Tchau. 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 Tchau.